Com o Mercado Pago, você não tem só uma maquininha. Tem uma companhia inteira a serviço do seu negócio. A vendedora já ligou a maquininha. Especialistas em transações, tudo certo? Prontos para validar transações? Prontos para disponibilizar dinheiro na hora? Sim, senhor. Prontos para gerar rendimentos? E o cartão Mercado Pago? Tá pronto para ser usado. Maquininha pronta para operar? Aguardando o sorriso orgulhoso em 3, 2, 1... Tenha muito mais que uma maquininha. Aceita cartão? Claro, aceito. Mercado Pago. DJ Serfinho, o DJ Moral. Me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte a mí. Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír. Me daria cualquier cosa, pero tan primorosa por estar sin ti. Y entre todas esas cosas, déjame querer, entregarte a mí. No te abrigo, 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 contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso. Quiero darte un beso, perder contigo yo, dar tu secreto, dar tus momentos. Me daré un beso, no te abrigo. No te abrigo, no te abrigo, no te abrigo. Oh, 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 oh. Dizendo a virar, a movidizar, loco que temi Indusos, a mirar, a olvidar delante de este lado Não é parte de mim, contigo eu quero envejecer Quero darte um abraço, aprender contigo que eu Quero dar teus secretos, cuidar teus momentos Abrazarte, esperarte, perderte Tenerte paciência, tu louco é minha ciência Quero dar teus besos, ser contigo que eu Quero dar teus secretos, cuidar teus momentos Abrazarte, esperarte, perderte Tenerte paciência, tu louco é minha ciência Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri